Olha, segura os três anos atrás, eu fiz uma matéria com esse moço aqui da Local Vazamento e eu posso dizer o seguinte, foi um produto tão interessante que fez tanto sucesso e que neste ano ele vai redobrar o sucesso, porque tem um lançamento muito legal. Imagine o seguinte, um produto que você passa em qualquer superfície lisa ou rugosa, não importa, ele impermeabiliza e é muito prático para quando você tem telhas, você começa a colocar telhas e a telha racha e você pode impermeabilizar tudo. Michel, que legal isso, né? A tua história é uma história de sucesso que aconteceu mais ainda depois da pandemia. Olha, Cacá, eu costumo dizer que Deus escreve histórias lindas na minha vida, eu procuro agarrar cada oportunidade com muita vontade, muita determinação. Local Vazamento, ela surgiu em 2011 como uma empresa MEI, prestadora de serviço. Foi evoluindo ao longo dos anos, 2017 se tornou uma indústria, onde a gente lança o Elastimper para o mercado, um produto que teve uma aceitação fantástica. Em 2019 recebemos o selo Inovação aqui na Feicon e agora, 2022, com a retomada das feiras, graças a Deus, a gente vem com o Elastimper Pro. O Elastimper Pro, ele é o único impermeabilizante, a base de borracha natural, que pode ser aplicado em forma de pintura sem necessidade de tela estruturante. Então, é um produto muito prático, você com uma trincha, um rolo, uma brocha, você faz a impermeabilização da superfície, seja ela concreto, metal, cerâmica, a sua fachada, telhado, enfim. São diversas aplicações, um produto muito prático e que com certeza vai fazer muito sucesso aqui na feira esse ano também. Já está fazendo, eu vou dizer um depoimento pessoal. Na última vez que eu estive aqui, eu acabei levando um galão desse produto, apliquei isso e é impressionante, é muito, muito prático, muito interessante. Muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso e a gente está com o programa à tua disposição, tá bom? Obrigado, Cacá, espero vê-lo aqui novamente.